Foi logo aos quatro minutos que o Académico de Viseu inaugurou o marcador no Municipal de Fontelo. Clayton Leite fez o 1-0. Com algumas dificuldades a sair a jogar, o futebol do Porto B ia serpenteando a pressão, valeu Kiko com este corte providencial. Clayton foi o homem mais enriquieto do Académico e obrigou Gudinho a boa defesa. A partir dos 25 minutos de jogo, o futebol clube do Porto B foi se instalando no meio campo do adversário e dispôs de várias oportunidades para empatar. Mesmo em cima do apito para intervalo, André Silva por duas vezes fez soar a sensação de golo. Da primeira vez, é Tiago Costa quem retira o protagonismo. Da segunda, perante uma saída em falso do guarda-rede Janota, a bola saiu ligeiramente ao lado. Na segunda parte, só deu o futebol clube do Porto B, tanto que logo aos três minutos, Rafa festejou o gol do empate. Volvidos mais três minutos, foi a vez de Clayton ter tempo para tudo e iniciar a remontada por parte da equipa de Luís Castro. O Académico de Viseu quase não chegou à baliza dos Azuis e Brancos. Este é um dos lances que podiam ter causado moça na baliza de Raul Golinho, mas houve muita cerimónia na hora do remate. Ou então houve excesso de pontaria. Clayton teve perto de bizarro na partida. Aos 26 minutos, João Graça tentou o lance individual, mas a bola sobrou para Ruben Macedo. O remate saiu cruzado, mas ao lado da baliza. Ficou o aviso para o que ia chegar aos 32 minutos, bola para as costas da defesa, a encontrar Ismael Dias, que fez o terceiro golo do futebol clube do Porto B. Vitória da equipa de Luís Castro por 3-1, que assim mantém os cinco pontos de vantagem para o segundo classificado.